E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo topzera demais desse jogo sensacional aqui E nós vamos aqui, vamos clicar aqui que a gente não quer perder tempo na parada aqui Vamos lá, clica aqui, beleza, show de bola, vamos que vamos Vamos lá, brota o like aí de vocês aí galera, brota o like aí Opa, tem que ver a mochilinha aqui Tem esse caixotão aqui, o que a gente vai fazer com esse caixote aqui? Beleza, cadê? Pera aí, pera aí galera, pera aí Pera aí, cadê o caixotão? Caxotão aqui Ah, será que a gente vai ter que utilizar ele no chão aqui? Não, pera aí Pera aí, show de bola, aqui ó galera, aqui ó Vamos botar ele aqui assim, vamos ver E completamos aqui hein galera, completamos a paradinha aqui top Beleza Tem que abrir aqui Será que tem que colocar as paradas aqui? Vamos lá Beleza Ah, tá, entendi Beleza, vamos lá, vamos colocar uma quantidade legal aqui Belezinha Tá bonito, tá bonito Vamos colocar uma sardinhazinha aqui Uma dessa aqui Ah tá, então essa parada aí, beleza? E vamos colocar a frutinha galera Show Completamos aqui Beleza Ah, tem a paradinha aqui pra gente quebrar aqui Vamos usar aqui a picareta aqui ó Toma Boa garoto Tem nada pra pegar aqui? Tem que quebrar as paradinhas, será? Ah, tem ali pra quebrar ali ó galera Tem as paradinhas pra quebrar ali Beleza Rapaz, que demora pra quebrar? Isso aí ó, vambora Pega aí E agora, será que tem mais coisa pra quebrar aqui galera? Vamos ver Acho que não tem não hein Vários cientistas caídos aqui ó Beleza Show Vamos usar Ah Beleza Aqui tá, tem as paradinhas aqui pra quebrar aqui ó galera Tem as paradinhas pra quebrar aqui ó Vamos lá De repente era isso daí né Beleza Show Tem mais Ah, tem mais pra cá ó Boa garoto Pega aí ó Show Caraca, esse joguinho é cheio de missõezinha simples Mas a gente Dá molezinha aí né cara No passo a passo Por ser Beleza Beleza Vamos ver agora galera Aqui 2018 Tuba Ué Será que tinha que botar nome aqui na parada? Hum Tinha que botar nome Hihihi Tinha que botar nome no bagulho aqui galera Beleza Beleza Vamos equipar com essa arma aqui né galera Não sei o que que vem na frente aí Tá mandando seguir o candado Vamos seguindo Beleza Show E ela vem zumbi lá hein galera E ela tá seguindo o cara Boa, boa, boa Tem mais vindo pra lá hein galera Vambora Toma seu otário Vambora Vamos equipando aqui ó Vamos botar outra arma aqui na mão também A gente só vai trocando Hihihi Moleque Que isso galera Parada insana aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos ver Chegamos aqui ó Ah, deiti Caralho malandro Mete a porrada nele Caraca moleque 26 de dano galera Olha quanto ele tá dando de dano nele Mas não tem vida ele cara Boa Opa, tem um bagulho lá na porta Opa, tem umas paradinhas aqui pra quebrar aqui galera Picareta aqui ó Tem que quebrar né Tem que quebrar naquela O cachorro tá latindo aí ó Pega aí ó Pega a tuba Ih, tem um bagulho aqui diferente aqui hein galera Tem um bagulho diferente aqui Beleza Peguei uma parada diferente aqui Vamos quebrar aqui primeiro cara Tomara que ele não mate o nosso Vamos lá, vamos lá Pega Vamos lá Ó, tem uma parada lá na porta Vambora Vambora Ele não morre cara Não tem vida Vamos lá Vamos aqui Carreguei Show de bola Beleza Opa 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 Agora tem um filmezinho Vambora cara Moleque Olha isso Vambora, vambora Segura a porta aí Ué Ih moleque Ficou preso Ih puxou a granada malandro Vai explodir E olha lá Que Rapaz Jogo assim é muito foda Cara Jogo assim é muito foda Olha isso Ele morreu Cara Ele morreu Que isso Carreguei Vamos Colocar essa arminha aqui Colocar essa arminha aqui Show Que aí a gente pega aí E eu acho que se eu botar um caixote daquele aqui Quer ver Vou ter que jogar alguma coisa fora aqui Cara Ó Tomo com essa parada aqui Vou jogar essa pedra aqui fora Tomo com muita coisa dela Entendeu Olha lá 20 Show Vamos subindo aqui cara Beleza Show Vamos pegar essa outra aqui Ó Eu tenho um caixotezinho ali Qualquer coisa eu meto o pé Ó Tem um novo ambiente aqui ó Será que dá pra abrir aqui? Não dá Não dá pra abrir Tem que seguir a setinha Rapaz Top demais o jogo Cara Tá ficando escuro Tá novo Tem uma paradinha aqui pra gente Vamos pegar aqui Um rádio Sei lá É Isso mesmo Beleza 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 Show E agora galera E agora Tem um bagulho de paraquedas ali em cima Ali ó Não dá pra apertar Beleza Cadê? Tá pra cá Ih rapaz Tem uma guarita lá embaixo hein galera Ih caiu ali hein galera Caiu ali uma paradinha ali Caiu uma caixa de ajuda ali Show de bola Vambora Vamos pegar Vamos pegar moleque Vamos ver o que tem de bom aqui nessa caixinha de ajuda pra gente cara Ih ela tá vindo um monstro lá atrás hein Pega Pega Moleque Sai tuba Caralho tô com arma aqui ó Tem que jogar coisa fora Tem que jogar coisa fora Tem que jogar coisa fora Vai me matar galera Mete bala Mete bala Mete bala Caraca moleque Caralho Mete o pé tuba Cadê ela? Mete o porra moleque Ah moleque Matei? Matei Ah moleque Bagulho doido da porra moleque Que isso Até um printzinho tirou malandro Até um printzinho tirou Beleza Clica aqui Vambora Vambora E agora galera? Caraca Tá vindo o helicóptero resgatar a gente? Será? Caraca moleque O jogo meio complicado Chinês Japonês Sei lá cara Meio complicado Beleza? E vamos lá Vamos lá Ah é aquele print que eu tirei Cadê o cachorro? Deixou o cachorro pra trás? E olha lá Uma vacilação aí Passamos de fase galera Passamos de fase Tá bonito Tá bonito Então galera O vídeo de hoje é isso aí Mais tarde vai ter mais Vamos ver onde a gente vai cair aqui galera Ó Caímos na cidade do começo Cara Caímos na cidade do começo aí Beleza Show de bola E tamo junto aí galera Abração Fui Fui Tchau.